RUMBLE Ed, Pintinho e Filipe Digam olá pessoal Olá pessoal E vamos agora atirar-nos de cabeça Para o episódio 8 Um episódio redondinho, que até rima com biscoito Tenho fome, desculpem Bom, este episódio vai ser Dedicado única e exclusivamente A leaks E a relação dos leaks com a industria dos videojogos Sem perder mais demoras Pintinho, passo do comando Dá-me a tua opinião sobre o que é que tu consideras dos leaks Primeiro de tudo, boa tarde Ou bom dia Ou boa noite Isso agora já apareceu nós no take Os leaks, eu tenho uma opinião um bocado Difícil de pôr-me Numa posição em concreto Porque eu acho que os leaks, como em qualquer área Podem ser Podem funcionar bem Como podem funcionar mal para o produto final Que estamos a tentar vender Tu podes ver isto numa perspectiva Sempre de marketing, uma perspectiva Do developer Como podes ver numa perspectiva do consumidor Quando temos Por exemplo, um caso Como Acho que foi Há uns tempos houve leaks dos GTA 6, não é? Quando nós pegamos num caso como este É um jogo Que nós teremos que estar em desenvolvimento Que vai acontecer Que vai sair mais cedo ou mais tarde Mas é óbvio que esses Os leaks que há Leaks da gameplay Acabam por não ter Não ser O final do jogo E claro que há pessoas Que não conseguem chegar lá sozinhas E dizem O quê? O GTA 6 vai ser isto? Oh meu Deus! E começam a falar mal do jogo E há pessoas que Ignoram isso e olham para a parte Dizem Olha, está com aquela mecânica Isto parece interessante Mal posso esperar Para explorar um bocado mais Isto quando o jogo sair Portanto, neste momento Em que toda a gente tem uma voz na internet Toda a gente consegue criar Uma conta falsa no Twitter E fingir que é as duas pessoas Ao mesmo tempo Para discutir uma com a outra Fica complicado Avaliar o impacto Que os leaks conseguem ter Gostaste da imagem, Ed? De duas pessoas Sim, é isso que faz É difícil avaliar o impacto Que os leaks têm Nos dias de hoje Especialmente nos videojogos Eu Pessoalmente Gosto de Ir tendo cheirinhos Porque Especialmente quando são coisas Continua, continua Quando são coisas Que Me dão Uma impressão Do desenvolvimento Mesmo da progressão Do jogo Porque Imagina Ah, foi licado O trailer Estou-me a lixar para o trailer Estou-me a lixar para o leak Do trailer Porque o trailer Eventualmente vai chegar A minha mais cedo Ou mais tarde Toda a gente sabe Que um trailer Está a expor um bocado Aquilo que eles querem Que tu vejas Mas realmente Tu vejas As cenas do GTA 6 E depois vais ver O jogo final Tu vejas Ok, eles estavam a fazer isto assim E agora está Assado Isso quer dizer que houve aqui Um improvement Se calhar que é natural Se calhar que não é Mas Tu notas que Que está a haver Um cuidado constante E não apenas Estão-te a espetar na cara Aquilo que eles querem ver Para vender Porque acaba por ser Uma coisa que me irrita bastante Toma tudo O que tu queres ver Mas depois Olha, isto não está no jogo Não está na versão final Isto não é assim que acontece E portanto Estes leaks Tipo deste género Tipo um beta tester Que Ui, fiz bocaria Partilhei Pá, claro que é mau Causa milhões em danos Fazem essas coisas todas Mas como consumidor Capaz, olha O beta tester revelou Que neste jogo Não vais conseguir fazer isto E as pessoas Podem-se revoltar já E se calhar Os developers Até corrigirem mais tarde Ou seja Não sei Não tenho uma posição Bastante fixa Porque consigo compreender Todos os lados da moeda E o ideal É que toda a gente Faça um bom trabalho Que é As pessoas Que têm que impedir Os leaks Que os consigam impedir Que é para não haver Leaks a ficar para fora Para pessoas Ambiguamente Mandarem bitites Sobre coisas que entendem Ou não entendem Portanto Se toda a gente Vizer o seu trabalho Estiver na sua lane Os leaks Acabam por não ser Uma cena real Não quero de todo dizer Com o meu ponto E acabando o meu ponto Que encorajo o leaks Não é isso Mas acho que Nós podemos processá-los De maneira diferente Mas o objetivo É não haver Portanto É isso Ok Bom ponto Passo agora O comando também ao Ed Face ao que o Pintinho Acabou de dizer Há elementos Que concordas Com grande parte Dos pontos Que foram apresentados Pintinho Ou discordas Ou tens uma visão Totalmente diferente Em certa parte Sim concordo Porque é assim Ele falou da questão Dos leaks Poderem ser bons E poderem ser maus Ao mesmo tempo Tipo Depende muito De caso para caso E isso é totalmente Verdade Até porque Há empresas Que os fazem De propósito Por esse mesmo motivo Se eles não fossem bons De alguma forma Ninguém o faria Mas há empresas Que o fazem De propósito Exatamente Pela parte De marketing De meter a mexer Um berberinho Que já toda a gente Está a falar E depois de repente Já mete a mexer Mais conversa Na internet E esses leaks São bons Aliás São bons Porque também São controlados E a empresa Sabe o que é que está A mandar cá para fora Está a mandar cá para fora O suficiente Para causar mais Berburinho Mas sem estragar Nada Para mim O maior problema Dos leaks E isto Por exemplo O caso do GTA Seja um caso Muito complicado Nessa questão Eu não me lembro Muito bem Se aquilo chegou A saber-se Como é que aquilo Veio cá para fora Mas se não foi Nesse caso Há outros assim Que é O maior problema Para mim Dos leaks É quando é roubo Porque aí Estamos a falar De um crime Independentemente Se é um leak Ou o que quer que seja Quando A partir do momento Que tens alguém A entrar em servidores Para ir buscar Conteúdos Para mandar cá para fora E publicar Conteúdos que estão Sob acordos Sob contratos De confidencialidade E para mandar cá para fora Epá Isso é crime E aí Tem toda a parte má E eu acho que É um bocadinho por aí Os leaks Têm estes dois lados Quando são feitos De forma controlada E por quem sabe O que está a fazer Tudo bem Quando são feitos Por este lado De roubo Tudo mal E por isso Eu concordo Um bocadinho Com aquilo Que o Capitinho Estava a dizer É um bocadinho Difícil Metermos num lado Ou no outro E olhar para os leaks Simplesmente como leaks E dizer Sim os leaks são maus Ou os leaks são bons Não é porque Não podemos Acho eu Que ninguém vai Pelo menos Suponho eu Que ninguém vai Achar Ou uma coisa Ou outra Vão sempre achar Um bocadinho das duas Porque há sempre Essa dualidade Nesta questão Mas é assim Eu acho que A malta Hoje em dia Hoje em dia Nós É os leaks É os spoilers É sei lá mais o que É um milhão de coisas Que a internet nos tem Que nos enfia pelos olhos abaixo E que nós não conseguimos Quase escapar Vocês nem imaginam Que eu nunca tive Um spoiler Por exemplo De Last of Us Part 2 A Cris teve A Cris teve Uma série deles Logo que a mim Eu se calhar Se calhar Por seguir as páginas certas Se calhar nunca tive um spoiler Calhou-me Correu bem Mas é muito difícil É muito difícil Tu não conseguiste Tu passares ao lado Desse tipo de coisas E isto Os spoilers falo Um bocadinho Porque é quase a mesma coisa Estamos a espetar Coisas na internet Que não deviam estar A ser postas Assim para toda a gente E é um Não sei A malta está A malta Hoje em dia Na bolha da net Está toda a gente À procura do clique Fácil Está toda a gente À procura Do crescimento rápido Está toda a gente À procura De ser Como é que se diz Não é ser famoso É Viral Viral isso Ser viral E este tipo de conteúdos Como aos leaks Ajudam muito E isso também Faz com que eles Se espalhem Muito mais rapidamente E acabam por De certa forma Causar situações Um bocado Complicadas E depois É aquela coisa Quando olhamos para leaks Como por exemplo Foi agora este Do negócio Complicado Complicado Porque depois É toda uma junção De notícias Informações Que começam a passar E depois é Aquilo Olha É tipo aquele jogo Que nós fazíamos Quando éramos miúdos Que era O telefone O telefone avariado Começavas a falar E depois quando chegava Ao último Já não tinha nada A ver com o início Pronto E é isso que acaba Por se criar E o Filipe No episódio passado Falou Disse Que tinha um amigo Que trabalhava na Vorten Que tinha aquela situação Da Wii U Não é? Um bocadinho Também essa coisa De É tão fácil A informação Perder-se Mesmo quando é dada Literalmente Oficialmente E sem ser Numa questão de leagues E coisas Privadas Imaginem Passar a informação Que não devia cá estar fora Porque é informação Não quer dizer Que estejam a esconder alguma coisa É simplesmente informação Tão alfa Que não interessa Vir cá para fora Imaginem o que é Que é explicar Esse conteúdo Quer dizer Esse conteúdo oficial As pessoas não conseguem Entender e processar Então Nesse conteúdo Que não devia estar cá fora E ainda é pior Por isso É um Eu acho que tenho A minha opinião Assim também Um bocadinho dispersa Porque isto Depende de tanta coisa Que é complicado Porque é triste Que as empresas Não se conseguem defender Contra A percepção pública Que vai dizer o quê? Pessoal Parem de ser burros Não sei Estão a olhar por isso Isso é pior E se dá mais trabalho Depois ao pessoal Recursos Humanos Conseguir tentar Assim Depende também do leak Porque se for um leak Por exemplo Para denigrir ainda mais A imagem da empresa Mas primeiro Eu gostaria Depois de ouvir o Filipe Para depois fazer aqui Um somatório Das opiniões Filipe Sabemos Perfeitamente Que isto também Este episódio Este podcast Ou o episódio Deste podcast Está aliado aos leaks Porquê? Por causa daquilo Que aconteceu À Xbox Como é que te sentes Quando Para simplesmente Viste aqueles documentos Na internet As pessoas A comentar Os documentos Quer dizer Oh Temos aqui Conteúdo De quatro anos De projetos Da Xbox Que deram leak Consolas novas Controladores novos Propostas de compra Supostamente Do Phil Spencer Estar a pensar Em comprar A Nintendo Já fomos abordando Isto em alguns Podcasts Mas neste episódio Em específico Sobre leaks Qual é a tua opinião? Olha Antes de falar Sobre isso Gostava só dizer Porque tem mesmo a ver Com o que vocês Disseram agora Na última parte Que A questão dos leaks Às vezes tem muito a ver Como é que Os recursos humanos E neste caso Nos dias de hoje Como é que o pessoal Que gera as redes sociais Depois lida com a situação Um dos exemplos Que eu tinha aqui Apontado para falar hoje Foi o leak Da Sirius S Que na altura Ninguém sabia Que ia existir Só que tinha sido Anunciada a Sirius X Em 2020 E depois a Sirius S Houve ali uma noite Que alguém Partilhou qualquer coisa No Twitter E O que é que A Xbox fez? Em vez de tentar Esconder E De tentar Fingir que nada Estava a acontecer Partilharam aquele Aquela imagem Do macaco Olhar para o lado Não sei se vocês Leem Isso virou Isso tornou-se Tão viral Que isso acabou Por ser melhor Do que Se eles tivessem Feito o anúncio Da Sirius S Como estava previsto Damage control Feito Como deve ser Mas isso foi Uma situação Em que correu Muito bem Em que eles Sei lá Eu nem consigo Imaginar o pessoal Nos bastidores Como é que eles Disseram As reuniões Que tiveram Mas foi Realmente Foi muito rápida A resposta deles Ok Partilharam aquela Imagem Do género Ok Nós já sabemos Que vocês sabem E pronto E isso acabou Por chamar Muito mais A atenção Para o lançamento Ou para a revelação Da consola E se não foi Como o Ed disse Se calhar Pode ter sido Plantado Pode ter sido Propósito Uma estratégia De marketing De haver Um leak Propósito Sim E pode acontecer Agora Há leaks Que realmente São destrutivos E assim As fugas De informação São sempre más Não há volta A dar Por exemplo E outro Que eu tinha Aqui para falar Eu tinha Três Que era Esse da Sirius S Que deram a volta E acabou por ser Positivo Depois O The Last of Us Part 2 Teve a história Toda Partilhada Na internet Estamos a falar De momentos Cruciais do jogo E eu vou admitir Aqui Que um dos momentos Cruciais Eu infelizmente Antes de o jogar Vi algo Ou seja Vi uma imagem E apesar De não ter Aberto O meu instinto Disse-me O que é que ia Acontecer E tanto que Depois aconteceu No jogo Eu não tinha Exatamente a certeza Mas pronto Havia O jogo estava Tudo na net Basicamente E isso foi Muito, muito Mal para o jogo Porque Nós sabemos Que depois A recepção Das pessoas Que nem sequer Jogaram um jogo Foi muito negativa Com base Em fugas De informação Em vídeos De 3 minutos Em que Vinha um personagem A falar Daquele assunto Ou que Vinha um personagem A falar De um assunto Que era muito Sensível Ou que Havia um personagem Que se calhar Eles achavam Que era um personagem Trans Etc E que depois Criou Um ambiente Muito Muito negativo No lançamento Do jogo Que E vocês sabem Já disso aqui É dos meus jogos Favoritos de sempre E vai sempre Continuar a ser Mas podia ter tido Um lançamento Muito mais Pacífico E não ter tido Essa chegada Assim tão Conturbada Outro leak Que eu tinha aqui Era o Resident Evil Village Que é Assim mais soft Mas antes do jogo Ser anunciado Também caiu tudo na net E nós já sabíamos E depois quando ele foi Anunciado Até acho que foi Num evento Não quero mentir Mas eu acho que foi Num evento da Playstation Num State of Play Pronto Foi assim um desses Eventos online E pronto Depois nós estávamos ali Tipo Ah ok Fiz O jogo vai chegar E acaba por tirar Aquela Aquela entusiasmo Eu sou um grande fã Do Resident Evil E obviamente já sabia Que iria haver um Resident Evil 8 Etc Mas realmente Caíram muitas informações Na net Antes do anúncio oficial O título O local Etc E depois começou A haver muita especulação Sobre se aquilo era Quase um remake Do 4 E pronto Isso acabou por causar Também lá está Muita informação Que não era verdadeira E aquele barulho Que depois não ajuda nada Ao que é uma Revelação oficial Que é Como é planeada Como é estudada Durante meses Para acontecer Isto ligando agora A tua questão Não é fácil Ver Uma empresa Ter um Os documentos Assim Todos Abertos Ao público Não é Porque Como nós sabemos Eles já têm Plans para 2028 Não é Para a próxima Consola Como Como terá Nintendo Como terá Capcom Ubisoft Playstation Para N jogos Etc Mas São coisas Que estão Que estão Escondidas Não é Porque tem que estar Porque Há muitas coisas Que mudam E agora Quando nós fizemos A cobertura De jogos Na Gamescom Para o Café Mais Geek Muitas coisas Que os devs Me diziam Era Ok Tu hoje estás A testar isto aqui Isto não significa Que vai estar No jogo Quando sair E alguns jogos Vão sair Nos próximos meses Mas até lá Coisas que nós vimos ali Podem Não estar Ou podem estar Aperfeiçoadas Ou Ter alterações Etc E É o que tu disseste As pessoas Leem aqueles documentos Não conseguem Decifrar Muito bem O que é que realmente Significa Que vai mesmo Acontecer Ou o que é só Um plano E depois Isso acaba Por Por causar Um desgaste Ou uma imagem Errada Na Na companhia Neste caso Como eu disse Há pouco Do The Last of Us Se as pessoas Fossem jogar o jogo Sem saber Sem saber De nada Se fossem Criando a ligação Com os personagens E vocês sabem Quem jogou Sabe Ao que eu me refiro Um certo personagem E depois Chegar Aquele momento Sem nunca ter visto Nada online Aquela crítica Aquele ambiente negativo Todo que houve online Nem metade Teria acontecido Eu tenho a certeza Absoluta disso Porque a história Está muito bem Tem muitas pessoas Que nem sequer Nem sequer tinham Nunca a intenção De jogar o jogo Mas bom Crítica Porque leram isso E era malta Era burguinho Que nunca iria existir Independentemente Do que acontecesse Mas como houve o leak É esse burguinho extra Mas é para também Terem noção Que isto foi Estratosférico Essa situação Da Lost of Us 2 Foi mesmo Eu Havia o burguinho E eu deixei De chegar Nas redes sociais Eu simplesmente Posto da parte Fugi Foi mesmo Irmita Tipo Esqueçam E apanhei Esse leak Ou vários leaks Do jogo Numa conversa De dois tipos Que estavam No paragem De autocarro A falar alto Sobre isso Tipo Eu olhei Só fiquei Man Eu tipo Ei Desculpa Porque eles próprios Esqueceram-se Que estavam Num espaço público E o outro Já tinham jogado E já tinham Chegado a essa parte E pronto Eu fiquei Ok Mas o meu impacto Foi por aí Depois quando chegou Aquela parte Mas é bem engraçado E acho que isso Acaba por ser Todo um patamar Diferente De leaks De leaks Sim Mas falta-nos A dimensão Que os leaks Podem ter Porque As pessoas É que tipo Olha Não quero ver Tipo Não sei o que Quero Que há pessoas Que fazem isso Sabem que há um leak Gigantesco Mas puxa Acaba por ser Uma outra discussão Porque É um bocado impossível Numa sociedade Em que tu tens Tanta exposição Ao conteúdo de mídia Exato Se tu queres falar Com o teu amigo Sobre o último episódio De Game of Thrones Não vais estar tipo Será que as pessoas À minha volta O ouviram Mas acontece Isso aconteceu Muitas vezes Pois aconteceu Mas depois É uma cena Que ainda não está Estabelecida Que é A etiqueta Do spoiler Há páginas De Instagram Que só publicam Spoilers Uma semana Depois do episódio De sair Para dar oportunidade A toda a gente Há pessoas Que é 48 horas Há pessoas Que é 24 horas Há pessoas Que nem querem saber Metem logo tudo A torto e direito E Não há etiqueta Estabelecida Não há Nós ainda não Envoluímos o suficiente Exposta a esta realidade Para conseguir perceber O que é que é aceitável De se falar ou não Tendo em conta Que realmente À tua volta Pode estar Claro Se eu for para a rua Como começou a dizer Playstation 5 E está um gajo A falar Last of Us 3 Os leaks E pá O gajo também Não está atento Caramba Mas só para vos contar Duas coisas Que aconteceram O ano passado Na Gamescom 2022 Eu estava lá E na altura Eu estava só como Público Só a visitar E No stand da Xbox Eu tive Dois leaks Sem querer De pessoas Porque eu fui falando Com devs Etc Um deles Foi uma conversa Super banal Em que Uma das pessoas Me disse Ah nós vamos estar Na Ásia Agora em setembro E eu Setembro é o Tokyo Game Show E isso ainda não foi anunciado E a pessoa automaticamente Tentou Dar a volta à questão E depois rimos E E ela disse-me Do género Ok isto fica só aqui Porque Aquilo Lá entre eles Já era Se calhar já é tão normal Eles já sabiam Que iam lá Mas ainda ninguém sabia E Outro foi Na questão das TVs da Samsung Eu já estava a experimentar lá O Cloud Gaming Que é O Game Pass Mas jogando por streaming E O Dev também me disse Ah as TVs De 2021 Para trás Vão Vão Ter isto disponível Nos próximos meses E eu disse Pois mas Isto ainda não Foi anunciado Porque eu tenho Uma TV Samsung Antiga E pronto E depois Há coisas Que tu ficas A pensar Será que eles Nos dizem isto Do género Para nos Espicaçar E porque Há coisas que depois Eles sabem Que tu vais Vais falar Se calhar Se calhar Não online Mas vais Falar com os Teus amigos Mas também Por outro lado Nós somos Todos humanos E às vezes Nós temos Tanta coisa Na nossa cabeça Que Há coisas Que vão saindo Há informações Que vão saindo Mas E não só isso Quando tu falas Com entusiasmo É isso E a cena da partilha Da informação E é óbvio Que todos nós Se tivermos acesso A informação privilegiada Que não está protegida Por MDAs Nós vamos querer Falar sobre isso Se a informação For juicy Se for boa E Se eu soubesse Ok Aí está Outra magnitude Mas se eu soubesse Tipo Vai sair este jogo Incrível Sabias que Ah este jogo Está a ser feito Por aquela developer E tu A sério Uau Isso é boa Da ficha Estou bem interessado Mas há pessoas Que têm medo De ouvir qualquer Eu tenho um amigo meu Isto não é sobre jogos É sobre Filmes O gajo Tem uma fobia Trailers O gajo Não vê trailers Na altura dos trailers Ele está de fones No cinema Está de fones Ao telefone Porque ele não quer ver Trailers De absolutamente nada E ele é super fã De Marvel DCs E coisas assim Como é que tu sobrevives Eu também não vejo trailers De filmes de terror Por exemplo Ok Não vejo mesmo Porque acho que revelam Demasiado Sim As melhores partes Do filme de terror Estão lá Nunca vejo E para mim Eu acho que isto é É impossível Nos dias de hoje Como é que tu te consegues Isolar tanto Ou procurar isolar tanto Para não ter de informação O problema Ele fica chateado Ele fica ofendido Quando alguém À volta dele Assume que ela é uma pessoa Normal E que pelo menos Viu um trailer No telefone Eu espero Que tenhas boas relações Com esse amigo É que eu acho Mas é normal Não Eu chamo-lhe bem pior Na cara Se for preciso Ó Adnan Se não me estás a ouvir Beijinhos Mas é É isto É mas o que o Filipe Estava a dizer É É uma coisa Por acaso já me aconteceu Noutra área Nada a ver com os videojogos Mas estive Sem revelar Porque eu sinceramente Nem sei se já posso revelar isso ou não Por isso é melhor não dizer nada Mas Também foi Mas é uma pessoa conhecida Tipo Nós estávamos ali a falar Naquela Tipo Tinha sido apresentada Uma cena dele Há minutos atrás E nós estávamos a conversar Sobre aquilo Ele não tinha lá Estado na apresentação Tinha sido apresentado Algo dele Mas ele não tinha estado Na apresentação Nós estávamos a falar Boa na boa daquilo E ele de repente Diz-me Tipo A distribuidora internacional Daquilo E de repente Para E pergunta Espera Eles anunciaram isto E eu Não E ele Ok Voltar atrás E pronto E a conversa continuou E eu fingi Que não ouvi nada Porque Pronto Se fosse outra pessoa Se calhar podia ter revelado Imagina que estavas Com um telemóvel Ou a falar com alguém Outra pessoa do outro lado Ouvia Tipo É aquela questão Tu podes controlar Mas a pessoa que ouviu Não vai-se controlar E isto Sobre os leaks Tem muito que se diga Tem esta questão Ética Moral Também Porque assim As pessoas também Têm o direito De serem informadas Uma vez que o leak Está cá fora As pessoas também Têm o direito de ceder Mas não conseguem fugir Evitavelmente Tem o meu exemplo De ok Levei um leak Por muito que eu tentasse Fugir da internet De dois tipos Que estava a conversa E de um jogo Assim Também é preciso perceber Em Portugal Há muita gente Que joga Playstation E era um jogo Quase incontornável De jogar Naquela altura Que era o The Last of Us 2 Durante a pandemia E já depois de pandemia E aconteceu Toda a gente Tinha que falar sobre aquilo Toda a gente Tinha que falar sobre a experiência Por isso eu compreendo Mas Há muitos jogadores Hoje em dia Eu não quero estar aqui Deixaram uma mensagem A essas duas pessoas Deviam ouvir o podcast Mas olha Se ouvirem Naquela altura Deu-me mesmo vontade De dar dois movos no focinho Mas não faço isso Porque sou uma pessoa Que é pela paz Não, a sério Mas acho que o pior spoiler Que tive E assim Foi um leak Que até foi dentro do cinema Que foi quando estava Para ver o filme Do Star Wars E foi E no filme Link 9 1 solo E no início Sim, no episódio 7 Isto já não é pronto O coisa É uma coisa Agora É dizer que o Dark Vader É pai de Luke É capaz disso Exato Mas tipo Imagina Imagina pintinho Se isso fosse contigo Tu vais ver o filme E tipo Alguém De nada atrás Tipo diz Ah então Não sei o que O Once All morre Man Tu não imaginas A porrada Que ia surgir ali O tipo Teve que fugir Para um sítio Mais Foi mesmo mal Mas há pessoas Prima Para fazer isso Porque era Dar spoiler Porque tem gosto De dar Destruir Digamos Mas isso não é spoiler Às vezes é uma questão De ser disruptive Porque Não é assim Eu tive a oportunidade De conseguir ver o Endgame Muito cedo Porque consegui mesmo Pagar aqueles bilhetes Tipo Da primeira sessão De todas Mas a seguir à minha sessão Havia uma da meia-noite Eu fui à das nove Depois havia uma da meia-noite Havia gajos A sair da nossa sala A gritar Tudo falso Coisas completamente falsas Não, mas isso é nem Só para criar Tipo Exato Exato É para ser disruptive Tu vais a dizer Tipo Spider-Man morre E tu Hã? E Estás a ver Dizes coisas Estas não são falsas A pessoa fica confusa Depois Não sei Ok Tem piada Agora que temos Algum distanciamento Dele Mas se eu fosse Se eu Ouvir um spoiler Que poderá fazer sentido A minha cabeça Mas que é totalmente falso É mesmo antes de eu ver o filme O que a gente pensa Porrada Louro Nada É que Criticas mesmo É o impacto E esse impacto Essa aura Que o filme Podia ter de criar O filme Videojogo Até mesmo o livro Para contar-te literalmente O final do livro Quer dizer Porra Eu tenho tanta coisa agora para ler E peço desculpa Pela expressão Mas Agora tipo Contas-me o final do livro E tem este plot twist E não sei o que Tipo Conta-me literalmente De vontade de ver Desvai-se Tipo Vês por uma questão Claro Acabas de ler o livro Por uma questão Pronto Ok Já que comecei Ao menos acabam Ao menos já comecei a jogar Mas Essa vontade desvai-se E muitas vezes Os leaks É naquela situação O que aconteceu com o GTA 6 Pronto Temos esta questão também Que foi abordada Que são os acos Tecnicamente o pessoal Já estava farto De esperar por qualquer coisa E então decidem fazer um ataque Massivo Roubam o código do jogo Que isso ainda foi pior E assim O fenómeno dos leaks A meu ver Acho que desenvolveu-se muito Por causa daquele fenómeno Do whistleblower Desde o Edward Snowden A enviar aquelas Informações dos Estados Unidos Da América para a Rússia Depois outras situações Do futebol E que se por aí fora Isto inevitavelmente Tinha que acontecer Também com os videojogos E hoje em dia Com a indústria Se é uma indústria Que tem qualquer coisa Que correu mal por dentro Desde por exemplo Problemas de sobrecarga De horários Mal pagamento Aos funcionários Haverá sempre alguém Que vai sair de lá Vai guardar informação E vai mandar cá para fora Descultivamente Isso vai acontecer Depois podem ter Problemas em tribunal Mas isso depois Resolve-se internamente E acontece Que tudo isso Depois tem as suas consequências E as pessoas Ultimamente Abordam aquilo E pronto O que acontece É que há um leak E faz correr tinta E vou dar também Um exemplo de um leak Que saiu ainda há coisa De dois dias Que é um leak Relativamente à nova Season do Overwatch Season 7 Sabe-se já o título Sabe-se já as colaborações E hoje em dia Os youtubers Que falam E que querem criar conteúdo Tem tanto cuidado De não estar a mostrar A imagem desse leak Porque a própria Blizzard Tem uma política Muito agressiva Com qualquer tipo de imagem Que seja fornecida Na internet Sem a solicitação Da própria Que dão automaticamente Strike Se for no YouTube Se for no YouTube Tipo automaticamente A pessoa leva strike Ponto E então eles têm Tanto cuidado De não estar a demonstrar Nenhuma imagem E falam sobre o leak Falar sobre o leak Não é proibido Mas Eu não sei que tenhas Um contrato a dizer que é Exato Eu não sei que tenhas Mas nesse caso não Viram o leak O leak está disponível Muitas vezes Destes leaks Estão no X Eu digo que o X É o tico do Twitter Temos que fazer Sim tem que fazer Pronto Porque no X Encontramos tudo Desde os nudos Modos utilizados Passionly Até este tipo De informação de leaks Porque pronto Aquilo é um espaço De divulgação de informação Ponto Aí é um bocado Mais difícil De acertar Mas para o bem E para o mal O X serve para isso Desculpa Eu estava a tentar Pensar se havia leaks Na altura Em que não havia Redes sociais Mas antes Tipo O Mozart Acabou de lançar Uma nova Subconia Não estás a perceber Tem lá uma parte Em que faz A mano fica maluco Imagina só Imagina Tipo Deixar literalmente As velhas burguesas A fazer um twerk Só naquela Subconia Tipo Vai deixar que Ele ia falar Tipo Das revistas De videojogos Mas enfim Sabes que Eu se pego Para mim Já verdade É para já verdade Embora Também na altura Havia uma coisa engraçada Como não havia Tanto acesso à informação Criava-se aquela Ideia dos rumores Que também Adveio um bocadinho Para esta questão Dos rumores Ai tem um primo Que trabalha Para a Nintendo Que conhece Que sabe Que vai sair O novo jogo Do Mario Mas isso As coisas evoluem E as coisas evoluem Para o bem Para o bem Mas acho que estão aqui E já ouviste falar Do Platão O Nutridor Estava a dizer Coisas incríveis Eu não livro dele E o Newton Descobriu a terceira lei Fó O Nix terceiro Pintigões está inspirado Pintigões está inspirado Isto é dropping culture Assim em cima da mesa E tchau Bom Com esta explosão Digamos De informações Pintigões E de pontos de vista Acho que as pessoas Que nos estão a ouvir Depois vão ter muito Que pensar E de certa forma Também vão ter Perspetivas diferentes Mas isto também É um apelo que eu faço Se tiverem uma perspetiva Diferente Se pensarem de maneira Diferente Escrevam também Comentário no Youtube Ou também escrevam No Spotify Que depois vamos Também ouvir E gostamos também De saber o feedback Das pessoas que nos estão A ouvir Se de facto Não é que tenham Que pensar como nós Mas também é engraçado Da nossa parte Perceber como é que As pessoas que nos ouvem Pensam sobre estes temas Mas também é Deixo também assim Um plug-ezito E sem mais demoras Acho que podemos passar Para a segunda parte Do podcast Rambo O que é que você passou aqui? Bom Ter dois pintinhos A falar ao mesmo tempo Deixou-me maluco Olá Olá Descontextualizado Passa assim Mas não é por dizer É depois faz um clipe Só desta parte É preciso usar isto Para alguma coisa Sim Pintigão O comando é teu Estás aí com o entusiasmo Todo Nas mãos Então Vou começar pelo Buff Que é coisa Boa Sim Começa a surgir As minhas notícias Têm a ver com leaks Ou rumores Começa a ver Burburinho Que o terceiro jogo Do Jedi Star Wars Jedi Já está a ser desenvolvido Como fanático De Star Wars É óbvio que Qualquer conteúdo Que me deem Eu vou ter que ir ver Se é só um jogo Eu vou ter que jogar Gostei do Fallen Order Gostei do Survivor E agora Não sei como é que Isto se vai chamar Mas de certeza Que podem me ver Na fila da frente A jogar no dia de saída Mais informações Não tenho Porque também Não procurei Apenas sei Que foi o ator Principal que dá a voz O Cal O senhor O Cal O Cal Não O Cameron Qualquer coisa O ator O ator Que deu assim Uns E mais não quer saber Até ser a altura certa Ok Este é o meu buff E Nerf Relativamente ao Nerf Já é algo Um bocadinho mais complicado Uma notícia Que saiu no dia 25 de setembro Que Há aí um grupo De piratas Que é o Ransomed.vc Que alega Ter comprometido Da Sony E está a ameaçar Vender uma grande Quantidade de dados Roubados Vou já mudar a passo Hã? Vou mudar a passo Aqui em direto Pois Não sei Eles dizem Há aqui uma quote Deles que é Comprometemos com sucesso Todos os sistemas Da Sony Não vamos pedir Um resgate Vamos vender Os dados Devido ao facto Da Sony Não querer pagar Os dados Estão à venda O objetivo Isto é basicamente Um resgate De mascarado Os dados Estão à venda A Sony Pode comprar Se a Sony Não comprar O que eles vão fazer? Dizem eles Vão disponibilizar Para toda a gente Publicamente Agora para também Deixar as pessoas Que estão a ver Um bocadinho mais informadas Isso é um resgate Por exemplo Isso foi um roubo A nível mundial De todas as contas Ou foi só Por exemplo Nos Estados Unidos Da América Regional Eu não tenho Eu não tenho Informação sobre isso Ok Mas pronto Fica o aviso Já não é a primeira vez Que isso acontece Não é a primeira vez Já em das primeiras Também aconteceu isso E muito comprometeu O Sony É sim Mas atenção Atenção Se calhar para deixar As pessoas que estão A ouvir um bocadinho Mais calma Data leaks Pode ir Das passwords A simplesmente O nome próprio Há informação pública Há informação sensível Privada E por causa Das novas cenas Do GDPR Ou GRPD No português Desculpa O GRPD Se sair informação Que para vocês É absolutamente banal Ah não importa Que isto esteja exposto Na internet Mas a Sony Tem que Ter tudo bem Organizadinho Não pode Aquilo não pode Sair de parte deles Eles vão ser multados Em demasia Até pode não ser Palavras passas Pode não ser Os vossos cartões de crédito Pode não ser Essa informação Super sensível Que eu assumo Que está Extremamente bem Criptada Pode ser só O vosso e-mail Que vocês querem Já puser em todo lado Pode ser Não sei De qualquer maneira É uma má notícia Porque como o Filipe Já disse Isto já aconteceu antes O que é que pode Acontecer Bom nisto O que aconteceu também Em 2011 Que foi Amigos Pedimos imensa desculpa Eis alguns jogos grátis É que ver o copo Pai cheio É sim Nós não conseguimos Controlar se a nossa informação É roubada ou não Mas conseguimos Reclamar O suficiente Para nos darem Cenas à borda Portanto isto é um É um buff É um nerf Como é óbvio No entanto Pode haver um Buffzinho No meio desta situação Esperemos Esperemos que Corra pelo melhor Para nós A Sony tem dinheiro Para pagar o que seja Imagina agora eles dizerem Bom Por causa disto ter acontecido Vocês vão tirar um ano inteiro De pelouza extra Grátis Estás a ver Estás a ver Não te importavas Que tu pelo amor Passa tivesse sido Lickada E tu tivesse Não, não, não É assim Isto também é uma Avisa de informação Para as pessoas Que nos estejam a ouvir É assim Não por nada deste mundo Deixem os vossos códigos Pelo menos do cartão de crédito Associados a seja o que for De conta De consoles Porque são E tem aspas as mais fáceis De se ver E muitas das pessoas Que ficaram prejudicadas Em 2011 Foi porque tinham mesmo O cartão E o número do cartão E o A passe etc Aquele número por trás Que só Nós é que sabemos Se tivermos o cartão e tal Tudo isso Na conta Da consola Praticamente eles conseguiram Seder essas informações todas E foi muito fácil Depois roubar os cartões de crédito A essas pessoas O primeiro passo Para vocês defenderem É se quiserem Mudam agora para a sorda ou não Mas não tenham cartões Associados a nada E métodos de pagamento Tipo mesmo que seja Paypal e etc Retirem isso Mais vale ter o trabalho Todo de associar O novo método de pagamento Sempre para fazer uma nova compra Do que ter sempre Tudo isso associado Calma Há double step verifications Que tu podes implementar Sem ser tão radical Eu sei Se eu associas o Google Play Quando tu Google Pay Quando tu recebes Ou dizer Olha está alguém A fazer este pagamento Verificas que és tu E tu dizes sim E metes impressão digital E então fazes Claro que uma pessoa Ainda assim pode estar distraída E pagar sem se aperceber Mas já é mais difícil Não estás tipo a dormir E de repente Ah o que aconteceu Mas assim se querem se proteger Para além de dúvida Façam aquele cartãozinho Da MBNet Ou do MBWay Para fazer a vossa compra E pronto É isso Siga Bom Passando agora O comando Ao Filipe Filipe Qual é a tua boa fiel Eu até me sinto mal Vou estar aqui A bater no ceguinho Outra vez Mas os meus dois Vão ser sobre a Sony Também Mas eram os meus Que eu tinha aqui E não tenho mais nada Bem Começo pelo mal Então O NERV Né Isso é o Fólico Porque houve Por causa daqueles leaks Que houve lá do tribunal Isto para relacionar Com a cena de fugas De informação Os leaks do tribunal Lá da Da Microsoft E da Activision E da Sony Com a FTC E etc Algumas informações Que vieram ao público E que surgiram Primeiro no Reddit No Reddit E depois no No Gaming Vault Que fez um Um artigo sobre isto Em que o Jim Ryan Diz Jim Ryan é o chefão Da Playstation Para quem não sabe E ele diz Numa das Suas declarações Aos investidores Ou seja Ao pessoal Que está lá Para ouvir Dentro da Playstation Ele diz que Serviços como o Game Pass São destrutivos Para a indústria Concordo Para a minha carteira Não é nada destrutivo E acho que Se eu pensar No último ano Todos os jogos Que eu joguei Day One Sem ter que pagar Logo 70 Ou 80 euros Por cada um Poupei bastante Aliás Foi por isso Que eu consegui Comprar Por exemplo A Steam Deck E etc Porque poupei realmente Muito nos últimos 3, 4 anos É que tenho o serviço E depois É assim Eles têm um serviço Que eu acho excelente Que é o PS Plus Extra Que eu já tive Eu só cancelei Porque tendo o Game Pass Não me compensava Mas se eu tivesse Só a Playstation Eu tinha o Extra Sem dúvida nenhuma O Premium já acho Um bocadinho caro Mas ele ao dizer isto O Game Pass Parece que está Também a dizer Mal do próprio Serviço dele Mas pronto Eu sei que isto é Conversa De chefão Que tem que dizer Aos investidores Aquilo que eles querem ouvir Enfim Pegando Depois do mesmo documento Saiu algo positivo Que é Ele O Tim Ryan Disse que Visto que Há alguma confusão No público E nós falamos disto Quando analisamos O State of Play Há alguma confusão Sobre a Sony Estar a concentrar-se mais Em jogos Como serviços Games As a Service São jogos Que nos últimos anos A maioria deles sai Uns meses depois fecha Porque não tem qualidade Ou não puxam suficiente Para o pessoal jogar online Etc E depois Não dão em nada São investimentos Que não dão em nada Mas ele fez Já para descansar O pessoal Um anúncio Lá aos investidores E neste caso Foi um leak positivo Só para relacionar Aqui com o episódio Em que diz que A Sony E neste caso A Playstation Vai continuar a focar-se Em jogos De Terceira A pessoa Com um foco Muito grande Na narrativa E nós todos sabemos Que é isso Que é aí Que a Sony brilha Que também é preciso Diversidade E também gosto Quando eles tentam Outros estilos E sei lá Como houve por exemplo O Dead Stranding Que foge um bocado Aquele jogo mais fechado Como é o Uncharted Ou The Last of Us Por exemplo Mas é bom ver Que neste sentido Podemos estar descansados E que podemos esperar As grandes histórias Que os Playstation Studios Que nos têm trazido E que nos irão Continuar a trazer Sim senhor É isso É isso Então O meu Nerf Vai para Mais uma saída De uma pessoa De um estúdio Isto tem sido Quase todas as semanas A falarmos sobre este tipo De notícias Basicamente O Glenn Scottfield Suponho que seja assim Deixou o estúdio Do Callisto Protocol O Callisto Protocol Era um jogo Que saiu no final Do ano passado 2020 E este senhor Esteve envolvido também Na produção do Dead Na produção não Na criação Do Dead Space Ele era mesmo Um dos criativos Já achou E agora Logo depois Do primeiro jogo Deste estúdio Assim De ribalta Ele sai também Pronto Basicamente é isso Não é só esta saída Acho que vamos ter mais Não é Francisco Mas depois tu falarás Da outra saída Por outro lado O Buff Tem a ver com UK Microsoft Activision Porque o UK No pré-acordo Aceitou As condições Da Microsoft O que faz com que O negócio Vá fechar No prazo estabelecido Que é 18 de outubro Quase 98% De certeza que vai Pode acontecer Alguma coisa estranha Mas se não acontecer Nada de estranho Vai fechar Pronto E é isso Basicamente Só para Deixar a nota Que A Microsoft Onde se deu Foi que deixou Os direitos Dos jogos de cloud Para a Ubisoft No UK Pronto Basicamente é isso E assim O UK Já a Microsoft Já não tem Monopólio no UK Então eles já aceitaram Pronto Basicamente é essa Essa ideia E pronto É isso Amor E no final Ficam todos amigos É o que importa No final A Microsoft Comprou o Ubisoft Exato Exato Era engraçado Olha Eu como Nerf Só tenho Apresentar aqui Uma notícia Que é mesmo De hoje Dia 25 Quando estamos A gravar isto Que é o abandono De Hideki Kamiya Co-fundador Da Platinum Games Que esteve envolvido Na criação Dos jogos Como o Bayonetta E o Devil May Cry A sua saída Eu acho que é um bocado Estranho isto acontecer Porque eu até pensava Que as coisas na Platinum Estavam bem Porque até Havia aí burburinhos De que iriam continuar A existir mais jogos Os amigos na Platinum Normalmente dizem Que está tudo bem Pois E afinal Com a saída desta pessoa Eu não sei Pode ser Talvez eu anunciar De que a Platinum Ninguém se poderá Sofrer por grandes alterações Ou até mesmo fechar Porquê que eu fiz fechar e cortar? Eu não sei Mas foi giro Foi giro E fechar E fechar Pronto Contra o buff É o voltar atrás Da decisão da Unity Em cobrar dinheiro Para o instalar Ou reinstalar de jogos Com o seu engine de jogo E assim Vai-se a ver E era só jajão Pronto Aquela ideia de que Ai tal Se aqui agora Nós vamos cobrar-vos A todos Uns cêntimos Não bem Uns cêntimos Ou era a empresa Que tinha feito o jogo Com base no sistema da Unity E que instalasse Ou reinstalasse E íamos estar sempre A cobrar isso E até as empresas Pensarem E efetivamente E fechar por causa disto Afinal O atual diretor Que era o ex-diretor Da EA Games Acho que não estou enganado Que foi uma empresa Que também teve muitos problemas E foi um O atual diretor da Unity É uma pessoa muito polémica Daquilo que são as decisões Que tem tomado E ele afinal diz Não, não era bem isso Vocês interpretaram mal Quando está tipo escrito Preto no branco Que eles iam cobrar Mas pronto Afinal Afinal Temos de descansar Todo um bocadinho E dizer Afinal Era só o ex-diretor Cobrar e cobrar Para o ativo Sabes que eu acho Que entretanto Houve empresas A sua É processar A processar A processar A Unity Por causa disso E dessa decisão Sim Normal mesmo Houve empresas As que anunciaram O seu fecho E afinal Tipo olha Lembras-te de ter despedido Afinal estás despedido Sabes que é que agora Chegarem ao Petit Dizendo-lhe assim Olha Cada vídeo que tu lançaste Vais ter que pagar 30 cêntimos E tens de pagar Com retroativos Desde que ele saiu Por todos os dias Que ele está online Tipo What? Como assim? Dava cabo da indústria Praticamente Como é que conhecemos É inconcebível A sério Eu que digo É assim Isto tudo É um abrir de olhos Para outras situações Bom Recomendações? Recomendações Bora Bota Porque depois também temos Um pequeno ponto a tratar Que é aquilo que vai acontecer Eu tenho uma recomendação E pela primeira vez Vou dar uma recomendação De um jogo que ainda não joguei Que é Mas vai sair interessante Já saiu Já saiu Ok Que é um jogo Que saiu Semana passada Não saiu Ascententum Que é o jogo Avatar The Last Airbender Quest for Balance Ok Só estou a dar essa recomendação Porquê? Porque eu quero muito jogar Esta pecaria Que eu adoro Avatar É dos meus Franchises Favoritos Eu Ainda não tive a oportunidade De o comprar Sei que Eu gostava de comprar A edição física Só está disponível Na Amazon Mas assim que eu tiver aqui Isto é um bocadinho mais liberto Em termos financeiros E de tempo Estou a dizer que vou mandar A ver o jogo E vou jogar Se vocês não conhecem Avatar The Last Airbender Não é Os bonequinhos azuis Isto é outro avatar Que veio depois deste Ok Para esclarecer Por amor de Deus Vejam o avatar The Last Airbender É uma série Não é que não é bem anime É tipo É cartoon Mas japonesado É das melhores cenas Que vocês vão ver na vida E pronto Mas se já viram E também estão Cedendo isto Mais conteúdo Tem o jogo Que está praticamente Em todas as plataformas Saiu o dia 22 de setembro Eu só imagino o pessoal Dizer que é conteúdo Para o jogo do ano O pintinho é precisar de dinheiro E estou mesmo a imaginar Outra vez o pintinho Ir para o parque E do arte de setembro Arrumar carros E ele é que tocou Nesse assunto Não veio Filipe Qual é a tua recomendação? A minha recomendação É o Tunic Foi o meu gote Do ano passado Um jogo indie Um jogo indie Que eu adorei É tão original Adorei a arte do jogo Adorei as lutas Com os bosses Que são difíceis E houve um deles Que quase me fez desistir Mas o jogo Que tem aquela Aquela mistura Assim de Zelda Com um bocadinho De Souls Que eu acho Que é um bocadinho Soft Mesmo assim Mas que para mim Tinha Tinha os ingredientes Perfeitos Foi um jogo Que ganhou vários prémios A nível De arte Como nos BAFTA Por exemplo E é um jogo Que está disponível Para todas as consolas Até na Switch Playstation 4 Também 5 Xbox Series X PC E é um jogo Que eu adoro E acho que toda a gente Devia jogar Porque é muito Muito original Quando vocês jogarem E começarem a mexer Nos menus Do jogo Vão perceber Como ele foi criado Por isso Aproveita Ótimo E também soube escrever Porque é um jogo espetacular Ed Olha Eu quando este episódio sair Se tudo correr bem Vou estar em Miami Por isso Vou recomendar Uma coisa do passado GTA Vice City Ou Vice City Stories Ele vem por paradinho Acho que é perfeito Pronto Tendo em conta A minha situação No dia em que isto Em que isto sai Pá Não há muito a dizer O jogo já é bem antigo Tipo Se nunca jogaram Experimentem Há versões mais atuais Agora aí Pelas consolas Em formato digital Por isso É um jogo muito bom Muito bonito É como dizes Não é velho É um clássico É um excelente clássico Excelente A minha recomendação Também feita assim Muito rápido Para quem não jogou O Cyberpunk 2077 Que rio o jogo Porque tiveram Uma atualização 2.0 Que faz com que o jogo Seja com a engine Completamente Tem a mesma engine Mas parece que é um jogo Completamente diferente Está muito polido Segundo aquilo Que tinham anunciado Que é Tal e qual como o jogo Devia ter sido entregue E parece um jogo Completamente diferente Com mecânicas de condução Diferente Batalhas de carros Uma nova organização Para a árvore de habilidades Com muitas referências Também ao anime Quem ainda não vê o anime Também veja Na Netflix Está espetacular É uma montanha russa De emoções Mas força Aventura de nisso Fez-me chorar duas vezes Porque eu tive que ver A série duas vezes Uma sozinha e a outra Com a Inês Mas pronto Pronto Pós todas as recomendações Acabo-me com fechar Com chave de ouro Multiplayer Rumble Indicando que Nós nas próximas Duas semanas Quem sabe três Mas principalmente Em princípio serão Duas semanas Não iremos lançar Mais podcasts Isto porque Vamos andar Fazer viagens Fazer um tour global Vamos andar Espalhados Vamos andar Literalmente Cada um e quatro Cantos do mundo Diferente Eu até vou andar Em África Que é literalmente O termo Vou à África Espero não ser picado Por um mosquito E agora que eu falo isso Meu Deus Espero que não aconteça nada Mas vou passar mal Com o calor Porque eu passo mesmo Mal com o calor Mas vamos andar A evangelizar a palavra Do podcast Multiplayer Rumble Façam o mesmo Por nós também Vamos sentir Muitas saudades vossas Mas são só duas semanas Passa rápido Isto é não abrir Fechadores que aconteçam Então lá Olha se vocês ainda não Ouviram os episódios Anteriores Vão ouvindo E por favor Avaliem-nos E comentem Tanto no Spotify Como no YouTube Por favor Que isso faz crescer muito O nosso canal Agradecemos de imenso E de coração E se acharem que tem um amigo Que gosta de videojogos Que gosta de falar Força Bom Para mim me despeço Pessoal Despeçam-se pessoal Tchau Até não sei quando Até daqui a umas semaninhas Até daqui a duas semanas Espero eu Beijinhos Tchau 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 Tchau